Para empresas com a necessidade de planejar e acompanhar os investimentos de sua vida útil, o FastBI CapEx é um pacote para otimizar a gestão de investimentos da sua empresa. Desenvolvido na plataforma SAP Cloud Platform, homologado com o selo SAP Qualified, a solução é pré-configurada e conta com uma implementação rápida, a partir de seis semanas. A Delaware é uma empresa global, presente em 12 países, que oferece soluções e serviços avançados, auxiliando clientes na transformação de seus negócios. Com o FastBI CapEx é possível otimizar sua gestão de investimentos, permitindo desde o acompanhamento detalhado até a criação de cenários de simulação e decisões estratégicas. A solução permite projetar e acompanhar a depreciação, amortização e sustentação dos investimentos ao longo do tempo, gerando assim uma visão detalhada do impacto dos investimentos nas despesas operacionais da empresa. Os gestores podem acompanhar o desempenho em tempo real, em painéis de rápido diagnóstico, projetando os resultados com muito mais assertividade. Traga eficiência para a gestão de investimentos da sua empresa, tomando decisões com o FastBI. Para mais informações, entre em contato com os nossos especialistas.